As vésperas do São João, a torcida rubro-negra estava empolgada com a possibilidade do esporte assumir a liderança da Série EB do Campeonato Brasileiro. Para isso, era necessária uma vitória diante do Juventude na ilha. E como se fosse um balão de festa junina, o Leão subiu até o topo da tabela da segundona. Nesta cobrança de falta, Edinho tocou para Luciano Juba a abrir o placar. 1x0 para o Leão. E jogo do esporte nesta segundona é praticamente sinônimo de gol de Wagner Love. Após a bola levantada na área no escanteio, o goleiro saiu mal do gol e o artilheiro do amor tocou de cabeça para marcar e ainda foi buscar um chapéu de palha para comemorar em grande estilo. 2x0 rubro-negro Do outro lado, o time gaúcho quase não criou jogadas de perigo no ataque. No segundo tempo, a equipe pernambucana seguiu dominando a partida. Depois de um rápido contra-ataque, Jorginho ficou na cara do gol e viu Thiago Couto fazer uma grande defesa. O duelo ficou ainda mais favorável para o Leão quando Jadson recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso depois de fazer uma falta em Jorginho. Em seguida, como em um bom arraial, o clima foi de festa quando Felipinho acertou mais uma finalização e fez 3x0 para o Leão da Ilha. No finalzinho, essa vantagem ainda poderia ter aumentado, enquanto o alvo verde de Caxias do Sul também chegou perto do gol de honra. Mas o placar ficou mesmo como estava. Esporte, atual líder da Série B. 3, Juventude 0.